Olá amigos e irmãos em Cristo, neste momento estaremos assim, fazendo mais uma reflexão aqui no livro do Apocalipse. Estaremos refletindo na última igreja, a última carta, a igreja de Laodicea. É um versículo apenas, mas que vai falar profundamente ao nosso coração, que vai estar relacionado dentro de todo o contexto, do versículo 14 até ao 21. Mas antes de começar a ler, gostaria que você fizesse aí a inscrição neste canal e ativasse também o sino para que esteja sempre aí acompanhando todos os trabalhos postados e não esqueça de deixar o seu joinha caso você goste do vídeo. Que Deus abençoe. Vamos para a palavra Apocalipse 3, 20, diz assim, É um versículo realmente belíssimo, não podemos negar que é um versículo que nos chama a atenção. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas já ouviu, ou talvez já até leu este versículo. E, como eu disse, é um versículo que nos traz ensinamentos maravilhosos. Quando a gente lê este versículo aqui, a gente percebe Jesus Cristo comparando a sua relação conosco como alguém que convida um hóspede para jantar em sua casa. Quando escreveu este texto, quando o apóstolo João estava na Ilha de Pátio escrevendo este texto, a sétima igreja de Laodiceia, a sétima carta à igreja de Laodiceia, ele estava se referindo realmente ao comportamento em que as pessoas desta região estavam vivendo. A igreja de Laodiceia era um grupo de pessoas que estavam considerando totalmente independente, pessoas que consideravam autossuficientes, pessoas que se consideravam arrogantes, podemos assim dizer. Eles já não tinham mais o conhecimento maravilhoso de Deus. As coisas que eles estavam valorizando no momento já não eram as coisas espirituais, mas sim as materiais. Eles se consideravam como pessoas completamente ricas, pessoas completamente abastadas. Tudo o que eles precisavam, eles tinham roupa, das melhores, tinha realmente muitas riquezas, muito ouro. E infelizmente, como diz a Bíblia, muitas pessoas se deixam levar pelas coisas materiais e acabam se corrompendo com isso. Não é que é pecado você realmente ser bem-sucedido, trabalhar, ter suas coisas materiais. Mas muitas vezes o que corrompe o coração do homem é a vaidade, a avareza. O próprio Cristo, na sua palavra em Mateus, diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o tesouro daquelas pessoas da igreja de Laodiceia já não estava mais em Cristo. E Cristo realmente queria ter comunhão com eles. Apesar deles professarem uma fé, mas Cristo estava distante. Isso muitas vezes acontece conosco, talvez tenha acontecido com muitas e muitas pessoas. As pessoas têm falado de Cristo, têm falado de Deus, mas infelizmente Cristo está do lado de fora. Aqui neste versículo, ele estava realmente do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar para a igreja. Eles estavam congregando, louvando, mas na verdade o coração deles não estava em Deus. Estavam realmente nas coisas deste mundo, nos bens materiais. Será que não tem acontecido isso também com muitas pessoas? Em muitos lugares, em muitas igrejas? Ou talvez dentro da nossa própria vida? Porque nós somos o verdadeiro templo de Deus. Muitas vezes nós estamos deixando Cristo do lado de fora e esquecendo de convidar Ele para dentro. E a chave fica dentro, para o lado de dentro, só nós podemos abrir. Porque Cristo não é invasor, Ele quer entrar educadamente, ser conosco, ou seja, compartilhar os melhores momentos, os piores momentos. Porque Ele realmente é quem nos guia e quem nos conduz. E esta igreja estava precisando disso. O interessante é que a gente leu o versículo anterior, que é o versículo 18, diz assim. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ou seja, Cristo aqui estava comparando como se eles estivessem despidos espiritualmente, como se eles estivessem cegos espiritualmente. E a riqueza que eles tinham não valeria de nada. Porque a maior riqueza que o homem pode ter é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele pode ter todas as coisas, mas se ele não tiver Deus, não tem absolutamente nada. Mas ele pode ter Cristo e ter realmente todas as coisas. Porque realmente Deus tem poder para fazer com que as pessoas tenham o que quiser, se for da vontade dEle. Tem um versículo bíblico que diz assim. Muitas vezes a riqueza corrompe o coração do homem porque é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, como diz a palavra, né? É a raiz de toda espécie de males. Não que o dinheiro é uma espécie de males, mas o amor a Ele. Ou seja, o amor a qualquer tipo de coisa que não seja Deus, acaba fazendo com que seja um mal para a nossa vida. E essa igreja estava desse jeito. Mas que possamos refletir nisso e mudar a cada dia o nosso comportamento. Deixar Cristo entrar em nosso coração para fazer morada. Porque Ele quer fazer com que nós sejamos cada vez mais felizes. Para que nós possamos estarmos enriquecidos do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito. Que essa mensagem possa fazer jus na sua vida. Posso fazer diferença na sua vida e na minha vida. Que possamos aprender mais e mais com o Senhor. Que Cristo não esteja do lado de fora, mas do lado de dentro do nosso coração. Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo. E não esqueça de deixar o seu joinha caso você goste dessa mensagem.